Hoje essa história é bacana, Manel Barros, um cara que só vivia nos bares aí bebendo tomando uma e você tá vendo esse cara aqui hoje, pra mim é um privilégio, mas pras pessoas também que conhecem esse cara que é do bem, um cara respeitador, que tem uma educação, quando ele tava bêbado e quando também não tava, um cara que respeitava todo mundo. E hoje 12h30 da tarde, esse cara tá aqui ó, tirando capim, trabalhando, deixou de beber, graças a Deus. Então meu amigo, vou mostrar um pouco desse cara e conversar com ele, porque que ele mudou a vida dele. Conhece esse cara aí? Conheço. Cara do bem, né, parceiro? Cara do bem, tava bom, tava igualizado. A minha grande posturação, ele tá trabalhando TV, descudo bebê, agora virou um homem agora. Já fazia esse trabalho, Manel? Um bocado de ano que eu trabalho, mais de 20 anos, trabalhei com meus avóis na agricultura, e assim vou levando a vida do jeito que Deus quer, né? É o nordestino que tem palavras diferentes. Você vivia embriagado todos os dias. Muitas pessoas diziam que você dava um trabalho, e hoje você tá aqui nessa vida. Mudou, Manel? Pra mim é bom, né? Cachaça não é bom pra ninguém, eu não aconselho, tô com 40 anos de idade, aconselho meus amigos da minha idade, cachaça não é pra ninguém. Mas por que que você tomava cana, Manel? Porque eu gostava, né? Gostava? Gostava de dar uma arvada. Me fala uma coisa, o trabalho que você tá aí pegado hoje é... você tá fazendo de coração? É, de coração, de novo. Sempre você já fazia, né, Manel? Essa trajetória? É o que a gente precisa, né? O ser humano precisa trabalhar pra sobreviver, pra sobreviver, pra mim tá beleza. Hoje é a amizade que você tem na cidade de Bodoma, né? É, de 50% maior, né? Porque a pessoa tem bebê, o pessoal se chega, mas conversa mais com a gente, e assim vai, né? Não, só pra mostrar que o cara é profissional no trabalho, na agricultura, Manel chama aí na foice aí. O cara tem estilo, o cara manda bem. Olha já o que o cara já tirou aí pra trás aí, ó. Meu amigo, é estourado o homem. Agora muitos falam, né? Mas muitos também não acompanham a vida do cara. Esse cara vem acompanhando a vida dele faz bastante tempo. Manel Barros. E esse cara é cantor, bicho. Esse cara aqui tem uma voz diferenciada. Tava falando pra ele agora que Bartosinho Galeno já vem mandando mensagem, querendo cantar junto com esse cara aqui quando tiver um show aqui no Rio Grande do Norte. Manel, pra gente terminar aqui a entrevista aqui, entrevista aqui no campo hoje, né? Diferente de todas. É. Família, Manel, pra você? Família é tudo, né, papão? Primeiro lugar. É uns mais distantes, uns pouco perto, mas tá bom. Fala uma coisa, sua mãe hoje, o que ela representa pra você? Tudo, né? O amor da minha vida é minha mãezinha. Você cantaria uma música pra sua mãe agora? Fiz uma casa bonita naquela colina. Depois eu levo o resto, eu tô um pouco... Me fala uma coisa, Manel. Você é um cara que tem uma cultura aí, que hoje ninguém faz isso mais aqui na região, é poucos. Você antigamente andava com um parceiro, o Josivan. O que você fala desse saudoso cara aí, Josivan? Pra mim, deixou... E até hoje é muito saudável. Um grande parceiro meu de trabalho e vizinho, tipo um irmão, um pai, amigo, tudo. Qual é o conselho que ele dava pra você sempre? É, trabalhar e não beber, e cachaça não adiantava pra ninguém. E viver a vida em paz e... Muita humildade na vida da gente. Só isso. Pois arrocha aí, papai, que é o trabalho da gente. Só mais uma, Manel. Seu avô, Cícero Zacarias. Ali era, como se diz a história, ali é indiscutível. Não tem nem como... Ele ensinou muito? É, muito, bastante. Você ficou com ele aí até quantos anos, antes dele sair pro céu? É, 15 anos. Muita lembrança dele, né? Muita saudade, eu tive assim mesmo, a vida tava passando. Deixa um recado aí pra os caras que pensam que a marvada que você falou aí, a cachaça, é a felicidade. Dê um recado aí. Né, meus amigos aí, principalmente da minha idade aí, cachaça não é bom não. A gente toma marvada, mas ela ajuda muito, complica muito a vida da gente. Não faça isso não, hein? Toma cuidado, toma juízo. Show, Pelão!